Bota ai Isso Pronto Abriu? Cadê? Mostra ai Mistiço ai meu irmão É com o gigante negro Ou índio gigante Aquele irmão dele é o maior A perna na lá pra lá É, dá pra ver Olha o fernão ali né Que maior Mais raça é do que? Com o quintal? Gigante negro É Essa aqui é a mãe dele então Essa aqui ó E a mistiça também Já tá vindo pela cara ali Essa aqui é tudo poideira A vermelha poideira É É Aquela fininha Destrói o velho Deixa Valeu Se deixar na presa Nossa Nossa Tudo por causa de um ovo Tudo por causa de um ovo Tudo por causa de um ovo Olha cara que você pega o ovo dela Olha As três botando ai Só fez a galizanha Não chegou nem com o que a gente tá Do de longe Segura Do de longe Do sou Dozens Do 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 Índio gigante Ação com índio gigante Ação com índio gigante Casa de maribundo Casa de couro Mas por algum motivo Já não tem mais nenhum maribundo Só a casa mesmo Casa de maribundo 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 licor e é o licorizinho aí ó o tominho para comer o licor e bota aí de cima para não pegar não bota deixa aí o licor e rapaz tá de cima rapaz abre aí pega aí para abrir ver se tem um pouco de lá pode comer que tá caramelizado come cara tá com morotozinho morotozinho mais gostoso abençoe para ver você vai sair inteiro tira aí aí eu saí inteiro tá vendo aí comer achou que partiu para ela aqui esse agora é dela esse aqui agora é dela de cima cima que eu falei tá vendo o pouco aí é inteira a menina cadê ela deixa ela pegar a cara ela é inteira isso aí abre para ver mostra aí calma chovei come aí ó licorizinho coquinho do sertão tá comendo a boca toda suja já cara então é isso pessoal esse foi meu dia aqui na roça espero que vocês tenham curtido deixa aí o like se inscreva no canal deixa o comentário de vocês aí se você gosta de passar um domingo um dia na zona rural ou como muitos chama aí né na roça eu particularmente gosto muito é muito bom e tem aqui o herdeiro o herdeiro também gosta e aqui tem uma plantaçãozinha de milho aqui que daqui uns dias tem milho aqui para comer assado cozido fazer com a mulher fazer migal tudo aqui daqui valeu viu aqui pai e aí 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 E aí